Bom, seguinte, saiu aqui a listagem dos jogos que vão estar saindo durante a semana, começando hoje, dia 14, né? E o Pentiment sai quando? Sai agora, o Pentiment está aqui na lista, dia 15, amanhã, amanhã vai sair o glorioso Pentiment, exclusivo do Xbox, que vai estar na... custa 20 dólares isso aqui. E Paz, vem, cara, saiu a duração do jogo, o jogo, vocês vão entender por que aspas. Pentiment, novo exclusivo do Xbox, tem cerca de 20 horas de duração, cara. Segundo Sauer, Pentiment tem duração total de 20 horas na sua história principal, ou seja, tem secundário ainda. Vai lembrar que o novo exclusivo do Xbox deverá ser lançado amanhã, Day One Game Pass, e será o primeiro... Ai, ah não, cara. Ah não. Dá até vergonha de ler isso aqui, cara. E será o primeiro grande jogo da Obsidian. Primeiro grande jogo da Obsidian na mão do Xbox. Porra, cara. Ai. Não, vou pôr o trailerzinho aqui para os senhores verem, ó. Olha o naipe do jogo, cara. Olha o naipe do jogo, cara. É jogo feito no... No... No point, cara. Aí, ó. Blé, 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 blé. Vou acelerar aqui, ó. Ó. Por 2x, ó. Ó. Bom, enfim, qual que é a questão desse pentimento? Qual que é o problema, ó? O cara respondeu aqui, né? O Josh Saiu e disse que leva em torno de 20 horas, cara. 20 horas. Aí você vai falar assim... Saiu aqui. Eu não sou muito de... Eu não sou muito de ficar vendo análise, review. A não ser questões... Questões, é... Eu gosto de olhar o review. Quando a gente tem questões, por exemplo, básicas. O que que seriam questões básicas? Duração do jogo, por exemplo. Segundo aqui, ó. A Windows Central. Saiu o... O review deles. E... Aqui tá dizendo ponto positivo e ponto negativo. E aqui o ponto negativo, ó. Heavily Test-Based Gameplay. Ó. Ou seja... Deixa eu ver se eu traduzir aqui, ó. O jogo é pesadamente, fortemente, baseado em texto. A jogabilidade fortemente será baseada em... Ou seja, é um texto simulator, cara. É um lixo. É tipo um e-book. Você vai ficar lendo, cara. Aí você para pra pensar. A duração do jogo. 20 horas de duração. Você vai ficar 20 horas lendo o texto, cara. Sério mesmo, cara. Sério. Olha aqui, ó. Ó. Tem outra parte que eu queria deixar claro. Mano, ninguém vai jogar essa porra, cara. Ninguém vai jogar essa merda aqui, cara. Vai ser um festival internacional, global, mundial de drop, cara. Quem que vai ter saco, cara? Ó. É muito difícil encontrar algo negativo sorprendentemente. É difícil porque tudo é negativo, né? Quando você... Aquela coisa, o cara que tá... O cara que tá imerso na lama, ele fala... É difícil... É difícil enxergar alguma coisa, né? Então, porque já tá na lama, né? Tudo bem que tem uns bugzinhos. O que mais me preocupa... Preocupa entre aço, né? Porque eu não vou nem encostar nessa merda aqui. Se bem que se der pra acelerar o texto na velocidade da luz, a gente pode até mudar, né? Se tiver como acelerar na velocidade da luz. Aqui, só... Ele fala do gameplay, cara. Aqui, só. Olha isso, ó. Como videogame... Deixa eu ver. Como videogame... Deixa eu até colocar a versão em inglês. Cadê? Pra não... Pra ver se ele coloca gameplay ou se... Deixa eu ver. Cadê? É. As a videogame. Como videogame, então... Ou seja... Ele tá falando do... Ele tá falando do... Do central. Que é o objetivo do cara comprar um Xbox. É um videogame. Né? Como videogame... Pentemente pode estar faltando para muitos jogadores em potencial. Em inglês, sei do que? Ele pode tá... A tradução aqui tá meio zoadinha, né? É... Maybe lacking for many poten... É... Ele pode estar faltando. Aqui, no caso, seria assim. Pentemente pode estar falhando, né? Ele não vai atender. Não há ação. Ó, isso aqui já... Cara... There's no action. Não há ação e nem combate aqui. Ou seja... O jogo é parado. Não tem nada. Não acontece nada. Não há ação e combate aqui. E a maior... Olha... Não, não. 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 Olha... Eu falo uma coisa pra você, cara. Você compra um videogame... Aqui não tá selecionando ali. Não sei por quê. Você compra um videogame pra quê? Pra passar a maior parte do seu tempo lendo. Cara, sério, velho. O que esse desenvolvedor tem na cabeça? Se eu for querer ler, cara... Tem lá o Kindle... O Kindle, né? Tem o Kindle. Tem e-book. Tem livro. Tem uma caralhada muito mais barata que um Series S ou Series X. Se for querer ler texto, cara... Texto Simulator, cara... É isso. O jogo é isso. E detalhe... 20 horas de texto simulator, cara... 20 horas, cara... Mano... Que lixo, cara... Que porcaria, velho... Não, e aí... Se ainda fosse assim... Pô, vamos fazer um texto simulator? Vamos. Que nem tem as novelinhas lá da Rata Laika. É texto simulator. Mas, pô... Põe uma opção pro cara fazer um milzão, pô. Põe uma opção lá pra galera das conquistas? Não tem opção de acelerar tudo lá e... E ruxando tudo? Pô, põe lá. Pelo menos dá um milzão pra nós, né? O jogo é uma merda. Pelo menos dá um milzão. Agora nem isso, cara. É... O que... Ainda eles colocaram o selo must play. O que pega no... O que pega nesse tipo de jogo é que nós tivemos um ano que praticamente não teve... Praticamente não. Não teve nada da Xbox Games Studios. Lembre-se. Tô falando dos estudos da Microsoft. Não tô dizendo que não teve jogo com Game Pass. Inclusive eu fiz vídeo sobre isso. Esse ano aqui já quase dois mil reais eu economizei Game Pass, né? Não é... Eu tô falando de jogos da Microsoft. Dos estudos da Microsoft. Não teve nada. Foi adiado. Redfall adiado. Starfield adiado. O que sobrou foi essa bomba aqui, cara. Foi isso aqui, essa bomba. E... E aqui tem até umas imagens, né? Falando do jogo. É... Aqui, eu vejo só. Tá falando aqui da parte do jogo. Ó. Ventimente, viu? Você deve jogar. Isso aqui é a parte, ó. É só... É só textinho, entendeu? É só texto. E aqui eles colocam que é um título obrigatório do Xbox Games Studios, cara. Mas é exatamente por isso que o jogo só foi aprovado quando a Microsoft comprou. Ninguém vai financiar isso. Claro que não. Quem vai financiar um negócio desse? Só o Microsoft pra financiar isso aqui. Mano, isso aqui, cara... Isso aqui nem no Game Pass os caras vão jogar, cara. Nem no Game Pass, cara. Eu vou colocar na conta beta só pra ver. A única coisa que me interessa nesse jogo é se dá pra ruxar o texto. Se eu for obrigado a ficar lendo o texto na velocidade normal, um abraço, cara. 20 horas e blé, 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 blé. Meu pai, cara. Não dá não, cara. Você tá louco. Ó. Os jogos normais aí. Normal que eu digo assim, jogo 3D que tem... A galera não tá zerando? Agora imagine ficar 20 horas lendo texto, cara. 20 horas ali, blé, 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 blé. Só ali no blé, 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 só texto, 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 texto. Não acontece nada, cara. É um... Sabe como que eu vejo esse jogo? Eu vejo esse jogo com uma grande apresentação do PowerPoint, cara. Uma grande apresentação do PowerPoint. Ó, vamos ver o lado positivo, ó. Visuais lindos, inspirados em manuscritos iluminados da era medieval. Mundo meticulosamente trabalhado, historicamente preciso e cheio de detalhes. Mas que mundo? Você só tá vendo o texto. Escrita incrível, pontuada por escolha significativa e personagens escrives. Narrativa envolvente, impulsionada por um mistério assassino de décadas. Pode esquecer, cara. Eu não vi isso aí não, Joe. Depois se puder mandar pra mim, ele tá dizendo aqui que teve uma matéria que o diretor do jogo disse. Que ele estava há anos tentando aprovar esse jogo. Mas lógico, quem que vai aprovar o negócio aqui, cara? Quem que vai aprovar, cara? Tá maluco, cara. Quem que vai aprovar isso aqui? Tá doido. 20 horas de blé, blé, blé? 20 horas, cara. O cara tá maluco. Ninguém vai zerar isso aqui, não, cara. Ninguém. Para, velho. E outra, é... Não é um jogo de videogame, né, cara? Não é um jogo de videogame, cara. É um PowerPoint. Um slide de PowerPoint ali, com algumas escolhezinhas e acabou. É isso. Então, cara... E o que pesa sobre esse jogo aqui, e o que pesa sobre ele, é o fato que não teve nada da Xbox Game 2. Só sobrou essa porra aqui, cara. Só sobrou essa bomba aí, cara. Entendeu? Teve nada. O que que teve da Xbox Game 2 esse ano? Teve nada. Não que eu, pessoalmente, para mim, faça falta, viu, gente. Só deixar bem claro que por mim, pode que eu já falei. Por mim, pode ficar cinco anos sem ter nada. Do tanto de jogo que eu tenho para jogar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando no contexto geral, do mercado, né? Eu não posso olhar para o mundo dos games só olhando o meu umbigo. Eu tenho que ver de forma geral. E tudo que teve aí, pelo amor, né, cara? Só sobrou essa bomba aqui, cara. Só sobrou essa bomba aqui. Mas eu vou trazer para o canal. Eu vou... Amanhã, né? Amanhã eu vou dar uma... Amanhã eu vou fazer um vídeo disso aqui. Uma live. Eu vou fazer uma live jogando o pentimentão. Vou falar nisso para eu ver se já dá para baixar ele. Deixa eu dar uma olhada aqui. Foda, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.